E aí, querida, tá achando esse vídeo de todo mundo com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo mais esperado que, meu Deus, tanto minhas amigas quanto meus pais, quanto desconhecido quanto quem assiste o canal, quem não assiste o canal, todo mundo ficava me mandando mensagem, comentando e me mandando coisas, falando pra mim e tal Então eu resolvi fazer o quê? Eu vou fazer dois vídeos de diferença entre os Estados Unidos e Brasil pra ser o... O primeiro é esse aqui que é de escola e o segundo vai ser sobre os adolescentes em si, que eu vou entrar mais em detalhes, que eu vou falar um pouco sobre os adolescentes mas eu não vou falar tanto. Eles estão na outra página Gente, vocês viram isso aqui? Vocês lembram que eu apareci com isso aqui no meu primeiro blog do canal? Tipo, o primeiro blog do intercâmbio Então vamos conversar de onde ficam as escolas. Cada distrito que no Brasil seria mais ou menos um bairro porque assim, aqui as cidades são muito pequenas, então nem é considerado uma cidade. Cidade é por população, na verdade. Tipo, eles falam por população, eu não entendo isso direito, mas é a partir de um certo número de pessoas. Ah, agora tem, sei lá, 50 mil habitantes, então é considerado uma cidade. Cidade, city Mas daí tem town, que seria cidade, tipo, se você perguntar, não, o que é uma town? Seria uma cidade também. Mas é um menor, então tem city, town district. Ó, daí tem area também. Então beleza, eu moro na cidade Norton, que na cidade grande é town, e que já é o distrito. Então distrito Norton. E no distrito Norton só tem uma escola. Porém, as escolas daqui são diferentes das do Brasil. São quatro prédios por escola É bem complicado Não é tão complicado, mas é difícil de explicar. Então na verdade aqui é Norton, então aí tem Norton City Schools que seria mesmo, sei lá Colégio La Salle e Santo Antônio Mesma coisa. Nisso vai ter Norton, middle school, Norton High school, Norton, elementary school Norton, kindergarten 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 que é quinto, sexto, sétimo e oitavo e high school, que é o ensino médio que é nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo Então é tipo, nono, primeiro, segundo, terceiro do ensino médio, nono ano Então aqui nono ano é considerado ensino médio Então quando eu falo que, ah, na escola o Brasil só tem três anos de ensino médio Meu Deus! Não, mas também tem doze anos Nono ano é ensino fundamental Então tá, chegamos na escola em que sério eu estou Tô no nono ano Não tô no nono ano Tô no junior year, que é o décimo primeiro ano Que é o segundo ano do ensino médio, basicamente No Brasil seria o segundo ano do ensino médio Um ano pra eu me formar Ano que vem eu me formo Só que no high school eles também dividem os anos, tá? Eles também tem nome pra cada coisa Então é freshman, nono ano Sophomore, primeiro ano do ensino médio no Brasil Vocês não estão entendendo, né? Junior, segundo ano E senior, terceirão Outra coisa que vocês precisam Que eu não sabia, tá? Eu sabia que mudava a sala Mas eu não sabia que mudava tanto A ponto de tu pode ter colegas que não sejam da mesma série Então aqui Um, tem matéria obrigatória sim Dois anos de espanhol Na minha escola Tá na escola é diferente Matemática tu sempre tem que ter Inglês também tu sempre tem que ter Artes também, eu acho Então essas coisas geralmente tu fica com as pessoas da tua idade Porque Hi Oi Oi Mas tirando essas matérias Geralmente, tipo Matérias extras, tipo Química Ah, mentira, tu é obrigatório Isso é uma coisa, na minha escola é assim Então tu é obrigado a ter ciência em todos os anos Então no nono ano tu tem ciências Tipo, ciências No primeiro ano tu tem Ki... Biologia No segundo ano tu tem química E no terceirão tu tem física Porém, isso é obrigatório Isso não quer dizer que tu não possa fazer mais ou menos que isso Tem gente do terceirão que tá fazendo química comigo Porque teve química no passado e vai ter química de novo Por que que é? Mas Isso também é tipo se tu roda Então às vezes tu é Tipo, educação física Tu só pega um semestre e é obrigatório Então se tu tirar F, né Tipo, se tu reprova em educação física Tu tem que repetir o semestre Então na verdade é só fazer outro semestre Não tem que repetir nada É meio complicado, mas é isso aí Outra coisa que eu acho que vocês já sabem Mas sempre vão lembrar Que todos os dias é a mesma coisa Então, ah, eu tenho matemática no primeiro período É, matemática vai ser em torno Então os meus horários acabam sendo Espanhol no primeiro período História no segundo No terceiro eu tenho artes No quarto, química Sexto, matemática Sétimo, almoço Oitavo, educação física Nono, inglês Nesses períodos Já que espanhol Isso é obrigatório por dois anos Geralmente as pessoas já querem se Tipo, acabar com isso logo Então eu só tenho aula com o nono ano Mas tipo, educação física Não é obrigatório pra ninguém Eu acho Só um semestre que tu é obrigado a fazer Nos teus quatro anos de ensino médio Esse negócio de ter a mesma coisa todo dia É muito fácil pras matérias Tipo, muito A matéria entra na tua cabeça em dois segundos E tu tem prova toda semana também Mas eu vou dizer que tem dias que é muito ruim Eu nunca vejo passar até o terceiro período Tipo, são períodos inexistentes pra mim Simplesmente não Eu não sei Parece que passam em dois segundos Porque todo dia é a mesma coisa Então tem vezes que tu vai estar bem entediado Se tu vier pra cá algum dia Se tiver a oportunidade de estudar aqui Vai ter dia que tu vai estar entediadíssimo Porque assim, não tem novidade, sabe? No Brasil ainda tem esse negócio de Ah, quinta-feira tem educação física Aqui não tem muita essa empolgação É todo dia a mesma coisa Então tu é feliz ou tu é triste Mas é isso Eu sou feliz, eu gosto Mas tem dias que eu me rio Tem dias que eu tô tipo Que saco Se eu quero fazer uma coisa diferente Então hoje foi dia diferente Hoje foi dia da carreira Foi sensacional Não tive aula em nenhum período Outra coisa sobre os alunos É que eles não usam o estojo Todo mundo anda com uma lapiseira Porque eles compram aqueles pacotão Que vem em 30 lapiseiras Igual da... Como é que é? Da Color Pencil? É isso aí Todo mundo usa mesmo Também uso Então assim, todo mundo anda com aquilo Bota no bolso Bota... Eu ando com o negócio Tendo na boca Fico saindo com a caneta na boca Porque também só troca de período Porque a sala é do professor Então tu nunca vai ter os meus colegas Muito raro Mas é, eles não usam o estojo Inclusive eu comprei um monte de coisas pra estojo Tudo bonitinho Aqui as provas são de lápis, caderno Do jeito que tu quiser Como é no Brasil Mas sabe, tipo... Não tem muito essas coisas de estojo e tal Os bonitinhos Ah, sim A gente senta em dupla também o tempo todo Todas as salas são diferentes, tá? Cada sala é do jeito que o professor quiser Porque a sala é dele Mas geralmente a gente senta em dupla ou trio É, menos aula de artes Aula de artes Daí são só duas mesas enormes Tem tipo 20 pessoas em cada das mesas É bem grande a sala de artes Mas... A aula normal é o que? De 15 a 20 alunos Eu não tenho nenhuma aula com 30 alunos Outra coisa é que aqui as matérias são Anos luz atrasados do Brasil Vocês não tem noção Sistemas, gente, tá? X igual a Y não sei o que Eu aprendi agora Álgebra 2 do segundo ano Do ensino médio Cheguei aqui e fiquei rindo Praticamente da cara das pessoas, né? Eu não era tão boa em matemática Então eu tô sendo muito boa aqui Tipo como se... É uma sensação como se eu tivesse repetido de ano E química, gente do céu Meu Deus, é só... É assim, ó Não é matéria isso Eu não tenho que fazer cálculo nenhum É só, tipo... Eu tenho um mol disso Um mol de glucose É isso aí Ah, mas se quiser 5 mols Quanto é que é? Gente, só multiplicar por 5 Eles fazem um baita de um cálculo Se confundem todo Eu fico assim Gente, é só multiplicar por 5 Não tem dificuldade Nossa, eu tô com 10 em tudo Inclusive Sem contar que eles usam calculadora Porém, isso é uma coisa que me irrita, tá? Eu preferiria não usar calculadora E poder fazer do meu jeito Do que isso Vai ter que mostrar o cálculo que tu fez Na calculadora Isso não faz sentido nenhum Sem contar que as coisas são tipo Se na calculadora deu 5.8350 Tu vai ter que saber quantos pontos Vão ter depois do número Porque, ah... Não sei Gente, o negócio era Se tu converter 400ml Pra litro Quanto é que fica? Gente, 0,004 0,4 É 0,4 Não, tem que ser 0,4.0 Ah, meu Por favor, me respeita Eu ainda ganhei errado nessa prova Sabe, tipo Meu, tava certo, sabe? Isso que me irrita Mas não Tem que botar no número certinho Então eu prefiro não usar calculadora E o professor saber que eu fiz E entendi a matéria E coisa aí Do que essas coisas Pode olhar assada aí Ah, e aqui Pelo menos na minha escola Eu acho que em todas É dividido em quartos Sei lá Mas é a cada nove semanas Então na verdade Não, não são nove semanas É nove e depois sete Então primeiro tu tem as sete semanas Nove semanas Acabou semana passada Essa segunda Começou a segunda parte Seria tipo o segundo bimestre Porque agora tem mais sete semanas Daí tem vereado Tipo, férias de inverno Daí tem nove semanas Depois para Depois tem Daí tem o spring break Depois para E tem o Férias de verão Daí tu vai pra vida mesmo E tem aula que tu não vai ter o ano inteiro Então educação física Eu quero ter o ano inteiro Porque eu amo todo mundo da minha turma E tipo A gente é muito amigo e tal Mas Em vez de educação física Eu deveria ter Aula de cozinhar Ano que vem Quando trocar de semestre Então na verdade Eles contam Esse negócio de notas É a cada bimestre Mas as aulas Tu troca a cada semestre Então É complicadíssimo Sério Eu não entendo Também tem outra aula que eu vou trocar Nem sei qual é Mas alguma aula eu vou trocar Outra coisa é que tu não compra livros Geralmente eles te dão o livro Mas na minha escola eles não dão Tipo Porque eles fazem Ah, primeiro ano vai estar Esses livros aqui Segundo ano vai ser esse Então Eu sei que quando eu entrar nessa sala E a professora fala Ah, peguem um livro A gente vai ter que ir até em uma estante Isso é em todas as minhas aulas Então Bye Então isso até facilita E deixa mais barato Porque Em vez de ter, sei lá Cento e poucos livros Porque, ah Todo segundo ano do ensino médio Não Tipo Nessa sala eu sei que não vai ter nem 30 pessoas Então eu boto 30 livros E deu, entendeu Então Até uma economia de papel Eu acho isso muito mais interessante Outro fato Eles não tem caderno Gente Eles são tão Não ligam pras coisas De caderno E matéria escolar Que quando a gente tem que escrever alguma coisa Os professores falam Olha, vocês não tem que escrever Vocês tem papel Porque tem papel ali no canto Quem não tiver lápis Também tem lápis ali Então tem gente que nem leva mochila Porque o livro já tá na escola Caderno Os professores dão folha Sabe Então é o tempo todo A gente só recebe folhinha, folhinha, folhinha Folhinha Principalmente espanhol Deus Espanhol a gente só recebe folhinha Não aguento mais folhinha de espanhol Tá tudo bem Deixa de folhinha de espanhol O almoço é dividido em 4 3, no caso Então tu vai ter almoço A Almoço B Almoço C Na minha escola funciona Que é o sexto período Ele tem uma hora e meia De duração Mas Geralmente os períodos aqui tem Geralmente não Todos os períodos tem 46 minutos Daí o quinto período é período livre Mas é tipo o panter time Que eles chamam Que é só pra tu estudar Então tu não pode fazer nada Tipo tu não pode conversar Tu não pode... É isso, tá Tu só não pode conversar Mas Eles fazem uma turma Então a escola inteira Na verdade que para Então seria tipo um recreio Da vida Um intervalo Porque a escola inteira Que tem esse panter time Então todo mundo vai pra uma sala Cada turma É como se tivesse uma aula mesmo Tá Tu só entra Tem pessoas também Cada hora muda Tu vai ficar 30 minutos ali Então depois disso Tu vai ter o sexto período Sexto período tem uma hora e meia De duração Por quê? Tu vai ter aula por uma hora E a outra meia hora É almoço Então ou tu pode ser Que tua meia hora de almoço Seja a primeira Daí tu vai ter uma hora Depois do almoço De sexto período Ou pode ser o almoço B Que é 30 minutos de aula 30 minutos de almoço Mais 30 minutos de aula Ou o almoço C Que é o meu caso Que é Sai da panter time Vai ter uma hora de matemática No meu caso Depois vai ter o almoço Depois vai direto pro sétimo período Por isso que eles falam que tem 8 períodos Mas na verdade tem 9 Se tu contar o almoço Como um período E a minha aula Ela vai das 7h20 Até as 2h20 da tarde Então é Eu chego bem cedo Então é assim Das 7h20 até as 8h06 Daí das 8h06 até as 8h10 É tempo pra tu mudar de sala Daí das 8h10 até as 9h Até as 8h56 Não 8h10 até as 8h56 Tem aula? Daí tem 8h56 até 9h Período pra tu trocar Tipo tempo pra tu trocar de sala Depois das 9h até as 9h46 Então cada período tem 46 minutos Os outros 4 são pra tu trocar de sala Que eu tenho cada aula num lugar diferente Então assim Primeiro eu tô aqui Depois eu subo Depois eu desço Primeiro eu tô embaixo Eu subo Depois eu desço E a aula de artes é do outro lado Daí eu volto Eu vou pra perto de onde eu tava no primeiro período Depois eu subo Depois eu desço pra almoço Não Depois eu vou até o outro lado da escola Pra ter matemática Depois eu desço pra almoço Depois eu vou até a outra hora lá Pra pegar a educação física Muita gente fala Isso é uma contradição bem grande Então eu não sei Mas na minha escola eles não tão nem aí Se tu pega ônibus ou não Eles ligam muito pra carro sim Mas eles não tão nem aí Se tu pega ônibus Eles nem sabem quem é que pega ônibus Então não é aquela coisa tipo Nossa ela pega ônibus Uau Outra coisa que vocês vão chocar agora Líder de torcida não é popular Tá? Que popularidade tem a ver com esporte? Sim Porque a minha escola é muito esportiva Então eles dão muita bola pra isso Mas eles aproveitam muito mais Então é tipo O jogo de futebol tem toda sexta-feira Como vocês viram no vlog antigo No último vlog E inclusive essa sexta-feira eu vou de novo Então sempre tem jogo Só que acontece Às vezes a gente de torcida tem que ficar lá embaixo Junto com o pessoal do jogo Tá? Se ficam torcendo lá embaixo Enquanto na arquibancada Gente, é o povão É o povão Tipo, sensacional Seria a mesma coisa basicamente Do que, sei lá Tu pegar um camarote no jogo de futebol Tipo, é muito mais legal ficar lá embaixo Tipo, lá embaixo Sei lá Na arquibancada e tal Torcendo, pulando Cantando as músicas Falando essas coisas aí de jogo Do que ficar lá parada assim Então as líderes de torcida Elas não são populares Tipo, não é porque tu é líder de torcida Que tu é popular Isso não quer dizer que não tenha Líder de torcida popular Mas no jogo de futebol É quando tu se at... Na... Se aproxima das pessoas Outra coisa Que sabe aquela música da Taylor Swift She belong with me Que ela tem aquela parte que ela Ela é líder de torcida E eu tô na banda Banda é brega aqui As pessoas consideram Tipo, quem é da banda É zoado Sim Aqui na minha escola Pelo menos Então eles ficam tipo Ah, a banda não é esporte Eles tem muito isso De toda quinta e sexta-feira Tipo, toda quinta Os guris vão de... Ah, vou explicar isso depois Mas tá Toda banda é isso aí Outra coisa que eu acho Muito legal Essa é a melhor coisa que tem Quem joga futebol Americano Toda quinta-feira Tem que ter De uniforme, gente É sensacional, tá? Toda quinta-feira Eles vão de uniforme De jogador de futebol Pra escola Porque eles tem que avisar Que tem jogo Então é um jeito de avisar E sexta, que é o dia do jogo Eles tem que ir formal Então toda quinta Eles vão com roupa de uniforme Do jogo Toda sexta eles vão De gravatinha De terno Gravada Paletó Essas coisas ali Não, mentira Paletó não Mas tipo, blusa social E gravata Tem que ter gravata Então eles vão Ou borboleta Ou aquelas assim Só fica engraçado Que agora tá frio, né? Então eles botam tipo Uma gravata aqui E um moletom por cima E as gurias também Isso é com qualquer esporte Mas ir de uniforme não A líder de torcida Faz a mesma coisa Só que diferente Toda quinta-feira De treino Que é uma legging E um casaco Assim, especial Mas isso acontece com todo mundo Então todos os esportes Que tem jogo O dia que tem o jogo Tu tem que ir formal Pra escola Então, sei lá As gurias do soccer Tem que ir tipo De vestido, de saia De salto Essas coisas Porque tem jogo Na quinta, por exemplo Ontem, ontem era terça Ontem tava todas as gurias Super arrumadas Se tu é de algum esporte Aqui na minha escola Tu tem que ir muito formal No dia que tem jogo Outra coisa que me surpreendeu muito É que eles não são Muito de se falar Demorou pra eu me acostumar Com isso, sim Hoje em dia Eu tô bem acostumada Mas no início Eu me deixava até com raiva Vai ter duas pessoas Que tu nunca vai ver Conversando na vida Mas se tu ver assim Vão falar Minha melhor amiga Acontece muito isso Porque tu muda o tempo todo De sala Então não tem muita interação Entre os alunos, sabe? Sorte que eles se conhecem Desde pequeno Então eles já sabem Mais ou menos Como é que funciona É meio complicado Essa situação Isso me deixava meio triste Porque eu ficava tipo Ela me deu oi ontem E hoje não me deu oi É talvez porque Eu tava na aula E a pessoa não vai dar oi mesmo Outra coisa é que As pessoas não se falam tanto No corredor Tipo, se falam, se se veem Entendeu? Tipo, ah, se eu te vejo Ah, oi, não sei o que Falo contigo Se tem alguma coisa pra falar E continua a vida Mas assim, direto Eu passo pelas minhas amigas Tipo, passo e vai Sabe? Então é muito Acontece muito Tipo, cada um só pega Essas coisas e sai É como eu falei Você tá passando Tipo, ah, vamos Se a gente tá indo pro mesmo lugar Beleza Mas sei lá Tem uma amiga minha Vindo pra cá Eu indo pra cá Mas tipo E passa Mas chega Dois segundos A gente já tá se tacando Falando um tempão já Tipo, tacando Se a gente tá indo pro mesmo lugar Então é uma questão mais deles E eu vejo que é com todo mundo isso, sabe? Outra coisa que pra mim é sensacional Essa é a última coisa que eu vou falar É que eles têm um Com Com É com alguma coisa Eu não sei Eu achava que era compact Mas não é compact Hoje eu descobri que não era compact Era outro nome Mas que é, na verdade, curso de faculdade Que tu pega E tu já sai da escola com diploma Pra aplicar nessa profissão específica Isso é muito legal Então, por exemplo Eu tenho uma amiga que ela quer ser cabeleireira Então Ela tem isso durante a manhã Só que não é na escola Tu tem que sair da escola Então, tipo Metade das minhas amigas fazem marketing Então elas ficam o quê? Das oito da manhã Das oito da manhã, mais ou menos Até as nove Elas têm marketing E aí, tipo, umas dez e meia Elas chegam na escola, sabe? Essa minha amiga que quer ser cabeleireira Ela chega na metade do sexto período Então, tipo A gente tá tendo aula Não, ela brota ali Daí tem uns guris também O tempo todo Vai chegando gente, às vezes Aliatório, tipo Na tua sala E tu fica, meu Deus Aonde veio essa pessoa? Por que essa pessoa tá sempre atrasada? Que era o que passava na minha cabeça Eu ficava, nossa Por que que não tira essa pessoa da escola? Chega atrasada todo dia Né? Que daí a pessoa volta Do curso da faculdade Então quer dizer Quando a pessoa terminar o terceirão Ela já vai ter um diploma Pra aplicar isso Então ela não precisa ir pra uma faculdade Eles ligam pra faculdade Mas não é tanto Até porque é muito caro Então Aqui eles são mais de boa e tal Ah, inclusive amanhã Eu vou ter prova de educação física Eu odeio Sério, eu odeio as provas de educação física Tem que ficar dando volta Tem que ir lá na Quadra do jogador de futebol E ficar indo, voltando, indo, voltando Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deem um like Se inscrevam no canal E façam todas as coisas E me sigam no Instagram Que eu sou bem postativa E também, né Snapchat É que eles usam muito Snapchat Mas eu vou contar isso mais no vídeo Sobre a diferença entre os portugueses Americanos e brasileiros Então Mas é Me sigam no Snapchat Que eu posto bastante lá Agora eu comecei a postar Então é tipo Posto no Insta Posto no Snapchat E tal Mas é isso Eu tô indo dormir Daqui a pouco Eu tenho que dormir Não se esqueçam de deixar a sugestão aqui embaixo Do que vocês querem Então é isso Beijo na bunda Até segunda Tchau 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 Tchau